E esse daqui é o Honor Watch GS3, um smartwatch muito completo que conta com memória interna, tem como você fazer chamadas telefônicas com ele, tem uma ótima proteção contra a água e muito mais coisas que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Bora lá? E aí, enterados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi, trazendo pra vocês mais um vídeo hoje pra gente falar sobre essa belezura da Honor, que é o GS3, o Honor Watch GS3. Um smartwatch muito completo em vários aspectos e que pode ser uma ótima opção pra você aí. Então, meu amigo, já deixa o gostei desse vídeo aí se você curtir e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E caso você queira comprar esse smartwatch depois de ver esse vídeo por completo, ver tudo que ele faz, se ele lhe agradar e quiser comprar, tem o link aqui na descrição. Sabe o que é melhor? Tem também o cupom de desconto nessa loja que eu indiquei aí pra vocês. Tem um cupom de desconto que dá ali pelo menos uns 50 reais ali de desconto pra você. Então, fica atento aí na descrição. Mas presta atenção que esse cupom não é infinito não, ele tem tempo limitado de uso, viu? Confere aí. E nós estamos falando aqui de um produto importado e eu sei que vocês gostam de saber. Ele demorou 22 dias corridos e chegou nas minhas mãos sem taxa nenhuma. Bom, algo muito bom, né não? Bora começar pelo que vem dentro da caixa do Honor Watch GS3. Bom, obviamente vem o smartwatch que já está aqui no meu braço e a caixa é essa belezura que vocês estão vendo. Aqui nós também temos o cabo, que é um cabo USB-C pra carregamento e a base, que é uma base magnética que ele vai encaixado aqui em cima. E a base é alimentada através de cabo USB-C, você também pode utilizar aí o carregador do seu smartphone, ao invés de utilizar o cabo que vem na caixa, não tem problema. Isso fica a seu critério. Ó, fica conectado dessa forma. E aqui nós temos o Honor Watch GS3, rapaziada. Um smartwatch muito bonito, muito completo, como vocês verão durante esse vídeo. E muito, muito bem feito, como vocês já podem ver aqui, ó. Ele utiliza pulseiras de 22mm, caso você queira trocar, é muito fácil de você encontrar outros modelos. Inclusive, esse relógio também conta com a versão, no link que eu estou deixando aí na descrição, com pulseiras de couro, que fica naquele visual ainda mais elegante, ainda mais interessante. Mas a coisa que mais chama atenção, assim, que nós pegamos ele, além do acabamento muito bem feito, quando nós ligamos, é essa tela de 1.43 polegadas AMOLED de altíssima resolução. E nós temos aqui uma tela curva, como vocês podem ver aqui, viu? Uma tela sensacional. Nessa watch face que eu coloquei aqui, eu gostei muito porque ela é colorida, dá esse destaque pra tela, mas tem várias outras que você pode escolher aí da sua maneira. O acabamento aqui na lateral é de aço inoxidável, então é um produto muito bem feito. Feito pra durar de verdade. E, cara, é muito, muito bom, muito confortável de se utilizar ele. Fácil de encontrar um ajuste. Pra quem gosta de monitorar o sono com o smartwatch, essa daqui é uma opção muito confortável também, porque ele não é pesado, ele pesa apenas 44 gramas. Um negócio sensacional, sério mesmo. Vocês vão ver por todos os recursos que ele tem também, o quanto ele é bom. E eu gosto muito de mostrar pra vocês aqui o sistema do smartwatch. Eu quero mostrar a primeira coisa, é isso aqui, ó. Olha o quanto o sistema dele é rápido, tá vendo? Pra você navegar aqui no menu dele, ele é muito rápido. E aqui você pode organizar da maneira que você achar melhor, né? Mas logo de cara que nós temos os treinos, e olha só, ele consegue monitorar mais de 100 atividades físicas de uma forma extremamente precisa. Porque ele conta com GPS integrado e também isso faz total diferença, né? Porque o GPS integrado vai te dar mais precisão, mais informação no monitoramento de atividades. Além disso, aqui dentro da parte de treino, nós temos alguns recursos muito bons. Não é só ali, ah, caminhada, corrida, esteira e mais um monte, né? Sem atividades. Ele também traz alguns recursos que eu achei muito bacana, como é o caso aqui, ó. Trajetos de corrida. E quando você clica aqui, ele tem algumas aqui pra você fazer, ó. Eu quero uma corrida e caminhada primária. Aquela pra mim que tô começando. Ah, eu quero uma mais avançada. E daí ele vai te dando dicas ali de como fazer isso, como que tem que ser o seu batimento cardíaco naquele intervalo. Umas dicas muito legais, ó. Corrida para queima de gordura, básico. E daí ele vai utilizando esses recursos que ele tem pra te ajudar na sua atividade física. Aqui também, ó, nós temos os cursos de atividade física. Por exemplo, tem aqui, ó, exercício reenergizar. Quando você toca ali, ele vai te dar algumas dicas de como fazer isso, o que você tem que fazer. Se você pega aqui, ó, exercício no trabalho, alongamento para o corpo todo, fortalecer, treino avançado de peito, ele vai te dando as dicas. E isso daqui é muito interessante, ó. Treino de pernas aqui, ó. Vou iniciar. E olha só, o que que ele mostra aqui? 15 agachamentos. E ele te mostra como fazer isso. Você tá entendendo? Então ele não é só ter mais de 100 atividades físicas. Ele também vai te dar os recursos, dicas de como praticar um exercício. E ele vai te dando tempo, vai monitorando o batimento cardíaco. Isso deixa muito mais completo. Ah, Rond, eu não curti isso daí, eu não vou utilizar. Bom, talvez você utilize. Pra você que quer uma vida mais saudável, pode ser bem interessante. Além disso, tem mais 100 atividades físicas, que ele vai monitorar com o GPS quando precisar do GPS, tá? Não tem como desligar. Teve algumas pessoas que me perguntaram sobre isso. Quando você estiver fazendo uma atividade ao bar livre, ele vai monitorar. E aí tem um detalhe interessante. De acordo com atividade, se você começou a praticar atividade e não iniciou aqui no relógio, algumas ele consegue detectar automaticamente e começa o monitoramento pra você. O que é muito bom. Seguindo aqui pelo sistema, nós temos os registros de treino, que nada mais é do que as atividades que você fez. E aqui eu fiz algumas pra gente testar ele, ó. Inclusive tem aqui a informação do GPS. Aqui tem uma outra também com a informação e um detalhamento incrível, como vocês podem ver, ó. Total de subida, total de descida, maior elevação, a frequência do batimento cardíaco. Cara, esse daqui é um relógio de monitoramento muito preciso e cheio de recursos. Tem aqui os status de treino, né? Quanto tempo teve de fadiga. Ele vai te dando uma série de informações aqui também, ó. Pra você acompanhar, né? Como que está o seu corpo durante esse exercício. Registro de atividade nada mais é do que você fez hoje, né? Como que está o seu exercício hoje. Temos aqui também, rapaziada, a parte de registro de chamadas. Sabe por quê? Porque dá pra você fazer chamadas com esse smartwatch utilizando ele mesmo, tá? Você cadastra ali os seus contatos favoritos por dentro do aplicativo e ele tem microfone e aqui, ó, é a saída do alto-falante. E ele tem o microfone aqui, ó, do outro lado aqui pra você falar direto no smartwatch. Isso é sensacional. E aí tem aqui a parte dos contatos, ó. Você pode adicionar ali. Depois eu vou mostrar esse teste pra vocês. Porque é muito, muito da hora, cara. Você pode falar direto no seu smartwatch. É claro que daí você precisa estar conectado ao seu smartphone porque ele não tem uma conexão própria, né? Ele não tem lugar aqui pra você colocar chip. Mas você pode fazer, atender, rejeitar chamadas por aqui. Caso você rejeite uma chamada, também aparecem ali mensagens rápidas pra você enviar pra pessoa. Do tipo, te ligo depois, estou na reunião, esse tipo de coisa. Fala, mano. Beleza? Boa, tranquilo. Como é que você tá me ouvindo aí? Tá legal? Tá legal. Tá um pouquinho rachada, mas nem pouco. Dá pra entender tranquilo. É, dá pra entender de boa mesmo falando num relógio? É, como que diz. É, tem um momento assim que ele dá uma cortada porque tá ficando um pouquinho rachada, né? Entendi. É tipo um limitador de volume, mas dá pra entender bem isso. Pô, que legal. Seguindo aqui pelo sistema dele, nós temos a parte de música. É só pra controlar a música? Não. Também é pra controlar a música, mas nós temos aqui a opção de colocar música dentro da memória dele porque ele tem 4GB de espaço interno. E eu já coloquei pra tocar aqui, ó. O volume tá no máximo. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. E eu coloquei essa música aqui pra vocês ouvirem um pouquinho de como que é o som dele, que é bem limpo, bem claro, mas é óbvio que você não vai ficar ouvindo a música tocando no relógio, né? Olha só, você pode conectar fones de ouvido aqui nele. Inclusive, ó, se eu clicar ali, ele já vai pesquisar pra encontrar aqui. Cara, é sensacional, velho. Você tem esse recurso de colocar música aqui dentro, 4GB de espaço livre pra você colocar música. Conecta com o seu fone de ouvido e sai pra praticar a sua atividade física só com o relógio e com os seus fones totalmente sem fios. O que é muito bom. Você não precisa carregar o seu smartphone junto. Isso te dá várias possibilidades. Seguindo aqui, rapaziada, nós temos o básico do smartwatch, né? Ele monitora a frequência cardíaca continuamente, 24 horas. Sono, ele também vai conseguir monitorar. Basta você dormir com o relógio. E isso é muito bom também. Monitora de uma forma bem precisa. Oxigenação sanguínea também, que é outra informação extremamente importante nos dias de hoje. Ver como que tá a nossa saturação, né? O nível de oxigenação sanguínea abaixo de 90% é um indicativo ruim pra nós. Então, aqui você já tem essa informação de como que é. Bom, nessa parte aqui da frequência cardíaca e da oxigenação sanguínea, ele faz isso 24 horas por dia. E você tem um detalhamento maior lá dentro do aplicativo. Tem aqui também o indicativo de estresse, né? Ele vai monitorando quando você tá mais calmo, mais estressado. E ele também te ajuda a entender como que isso funciona, né? Olha só, até 59 é normal, de 1 a 29 é relaxado. Acima de 59 o bicho tá pegando e você está muito estressado. Tem também exercício de respiração. Nada mais é do que ele vai te dando dicas de respirar pra se acalmar, caso você precise. Tem aqui informações do clima. E presta atenção no detalhamento. Porque muitas vezes, ah, tem informação do clima. Bom, mas isso aqui é um negócio mais detalhado. Olha só, aqui nas próximas horas é como estará o tempo aqui, em Joinville, na região onde eu estou. Olha como que tava ontem, hoje, amanhã, quarta-feira, quinta-feira. Tá vendo? Tem um detalhamento gigantesco das informações. Quando que o Sol nasceu, quando que ele se pôs, ou quando vai se pôr, no caso. A Lua, quando que ela se pôs, quando que ela vai nascer. As fases da Lua. Cara, isso aqui você tem todas as informações. Eu acho isso aqui legal quando a gente vai pescar, porque a fase da Lua é isso que influencia também. Você tem uma porrada de informações. Ó, informação da maré. Ele fala que não tem, porque aqui onde eu estou não tem maré. Então não tem maré aqui. Pelo menos baseado no aplicativo. Além disso, nós também temos alarme, cronômetro, temporizador, bússola. Sim, ele conta com bússola integrada. Isso é muito bom. Pra quando você estiver fazendo exercício aí, tá fazendo uma trilha, precisa se orientar. Você tem a bússola. Tem o barômetro aqui também, pra você ver como é que tá a pressão. Ó, tem as configurações, altitude, ele mostrando ali, tá vendo? Tudo isso você tem de informação dentro desse smartwatch. Bom, encontrar telefone e lanterna são auto-explicativos. Na parte de configuração, rapaziada, nós temos aqui mais recursos. Ó, conectar o fone de ouvido. Mostradores de relógio, nada mais é do que as watch faces, né? E aqui, ó, nós temos o mostrador, pra gente escolher ali qual que tá. Tem o always on display, caso você queira. Tem aqui, ó, sempre na tela. Aí você pode escolher o visual que mais lhe agrada. Ele fala, né, que isso aqui vai gastar mais bateria. Obviamente, quanto mais recursos você coloca ali, mais ele vai gastar. E olha aqui, ó. Ó, que bonito que fica, cara. Eu acho sensacional isso daqui. Tem aqui também os favoritos, pra você ajustar a ordem deles. Ah, não quero esse de estresse, não faz diferença pra mim. Bom, tira ele. Ah, eu quero que o clima apareça primeiro. Bom, você vem aqui, eu coloco ele aqui pra cima, então. Entendeu? Ah, eu quero colocar outro. Bom, vem aqui e coloca o outro, meu amigo. Não tem crise, não. O relógio permite que você faça isso dessa forma, tá vendo? Isso é muito bom. Relógio bem completo, com sistema bom. Tela. Aqui na parte do brilho, nós temos o brilho automático, que era o que eu mais estava utilizando aqui. E eu coloquei aqui no nível 5 pra vocês verem como que é o máximo de brilho dela. Mas eu gosto de usar no automático, que aí ele já se adapta de acordo com a minha necessidade. Sono nada mais é do que o tempo que ele vai desligar a tela. E aqui a tela ligada é caso você queira deixar ligada por mais tempo, tá? Tem aqui também a parte de volume, notificações, vibração, como que você pode configurar isso. Tem até mesmo pra você configurar esse botão inferior aqui, o que ele vai fazer quando você apertar ele. PIN, né? Pra você precisar digitar uma senha, caso perca seu relógio, enfim, você deixa ele mais seguro. Tem aqui também as configurações de treino, ó. Pra ele sempre identificar, detectar aqui automaticamente os seus treinos. Como eu mostrei pra vocês, é um relógio muito completo, né? Vocês tem aqui os atalhos, tem algumas informações bem interessantes aqui. Quando você puxa pro outro lado aqui, nós temos essas informações também. E aqui esse segundo botão serve pra acionar os treinos. Foi como eu deixei configurado. Mas você tem algumas outras opções de configuração aqui também. Então, pra praticar exercício, basta tocar aqui e pronto. Você já acessa isso no smartwatch. Muito, muito top, né não? E o aplicativo que esse smartwatch utiliza é o Honor Saúde, rapaziada. E eu quero mostrar um pouquinho dele pra vocês. Mostrar algumas funcionalidades que complementam o uso do smartwatch. Olha só que legal. Logo de cara aqui, nós temos aquele padrão, né? As principais informações sobre saúde do coração. Tem aqui o histórico de exercício também. E nós temos aqui, ó. Sono, quanto tempo eu dormi, a noite passada. Se eu pegar aqui, ó. Tem informação de alguns outros dias, né? Como a semana começou recentemente. Ele busca aqui, tá vendo? Bem certinho, bem detalhado. Todo o monitoramento que ele faz. Oxigenação sanguínea. Tem ali também, bem detalhadinho, ó. Nenhum momento caiu de 91. Cara, isso é um detalhamento. É um negócio que complementa o uso do smartwatch. Quanto melhor é o aplicativo, melhor é isso. Essa parte que tá aqui, pressão, nada mais é do que o monitoramento do estresse, tá, rapaziada? Então isso é importante que vocês vejam aqui. Aqui na parte do histórico do exercício, eu quero te mostrar isso daqui, porque ele mostra com detalhes. Eu quero mostrar pra vocês a precisão que ele dá das informações. O GPS é muitíssimo preciso. E aqui você tem uma série de informações. Isso é que conta bastante quando um relógio tem GPS, ó. Tem aqui outra caminhada ao ar livre. Muita informação, bem detalhadinho. Vocês veem ali a rota do GPS funcionando bem certinho. Esse daqui foi uma atividade que eu fiz utilizando um modo de corrida e caminhada com ele, que ele vai dando algumas dicas. Então tem aqui alguns trechos que tem que ser mais intensos. Aqui era essa parte que ele não pegou aqui. Foi uma parte que eu pausei realmente a atividade física, tá? Porque eu tava caminhando com a minha filha, então é nessa pegada. Olha esse outro aqui, rapaziada. Aqui nós fizemos uma caminhada maior, fomos e voltamos caminhando pela calçada. Cara, se vocês olharem, a distância não é muita coisa, mas é bastante tempo correndo atrás de uma criança na rua. E ele monitorou bem certinho. Então o GPS dele tá top, funcionando 100%, sem nenhuma falha aqui nos nossos testes. Aqui na parte do dispositivo é outro ponto que chama bastante atenção. Porque logo de cara nós temos ali as principais informações, temos aqui onde nós podemos colocar várias e várias watch faces. Pra você que quer um relógio nesse estilo aqui, quer um relógio mais social, ou de repente você pegou o modelo de cor aí e quer utilizar um watch face mais social, você tem aqui várias opções. São várias e várias watch faces pra você escolher aquela que lhe agradar mais, aquela que você achar mais interessante. Ah, quero instalar a Ronde. Bom, só clicou ali rapidinho, ela já vai baixar ali e vai mandar aqui para o seu smartwatch. É um processo muito rápido e muito bom. Por quê? Porque o conjunto aqui é bom, sabe? Aplicativo e relógio é muito bom. Isso eu gosto demais. Bom, a informação do clima, despertador, bom, essas coisas aqui vocês já viram que é meio que padrão, né? E meio que se explicam entre elas. Mas o que eu quero mostrar mesmo pra vocês é a música. Porque, como eu disse, esse relógio tem 4GB de memória interna que você pode colocar a música lá, conectar o fone de ouvido com o próprio relógio e sair só fone de ouvido e smartwatch. E, ó, vai praticar esse exercício tranquilão da vida. Aqui na parte das músicas, ó, você tem aqui as músicas que já veio com ele, né? Essa Go Beyond aqui já veio dentro do relógio, que é pra dar uma demonstração pra você. E aqui eu até adicionei uma. Como que você vai adicionar? Bom, você vai fazer o download da música e colocar aqui, passar aqui pra dentro, ó. Vou aqui adicionar uma e posso só clicar aqui, ó. Selecionei aqui. Aí depois disso, ó, é só clicar na parte superior ali, confirmando. Pronto, ele já vai enviar essa música pra memória interna do meu relógio. São 4GB que você pode colocar a música ali e boa, tá? Coloca ali e sai curtindo, tranquilão da vida. Além desse ótimo conjunto de bom aplicativo e um ótimo relógio muito completo, ele também conta com proteção de 5 ATM. Caso você queira praticar atividade física envolvendo água ou natação em piscina, natação em mar aberto, ele conta com essa proteção e ele também consegue monitorar isso muito bem. Como eu disse, são mais de 100 atividades físicas. E se tem atividade física na água, precisa de uma boa proteção contra a água e 5 ATM é a mais forte delas. Então você pode até mergulhar com esse relógio. É claro que daí ele já avisa que o GPS não vai funcionar debaixo da água, mas o resto funciona perfeitamente. E a bateria dele eu consegui que durasse aqui por volta de 4 dias, fazendo uma caminhada ou outra monitorando com o GPS. Então é um uso bem moderado, muito mais pra monitorar abatimento cardíaco, oxigenação e também pra ler notificações, porque dá pra ler todas as notificações de aplicativo ali na tela do relógio. Só ler, tá? Não dá pra responder. O que ele tem pra responder são as mensagens rápidas quando você rejeita chamadas. Mas, enfim, dá pra ler as notificações super bem aqui nessa tela, que é uma tela lindíssima, né? Já falei isso pra vocês algumas vezes. A bateria dele promete durar até 14 dias de um uso menos intenso, com monitoramentos desligados, só quando você tocar ali pra monitorar. E também conta com carregamento rápido, tá? Então 10 minutos ali já dá pra você usar ele por um dia inteiro, o que é muito bom. Então tem carregamento rápido, tem boa bateria e ele com o GPS ligado, se você for fazer uma atividade com o GPS ligado, ele consegue monitorar 30 horas de atividade. É bastante coisa. Já pensou? Fazer atividade por 30 horas seguidas, ele monitora. Tranquilo. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, esse relógio, se você pegar ali os cupons de desconto e tal, sai por volta de uns 950 mil reais. É um preço bem alto, já que estamos falando de um smartwatch. Mas é um smartwatch muito completo. E dá pra dizer que sim, vale esse valor por causa de tudo que ele entrega. Tem recursos aqui que você não encontra com facilidade em outros smartwatches. Mas é claro, depende sempre da sua necessidade. Além de ser um smartwatch muito bonito, tem vários recursos tops, né? Como é o caso do GPS, boa proteção contra a água, monitora uma porrada de atividade física, tem um bom aplicativo. E, cara, é um relógio sensacional. Serve aí pra você? É uma opção interessante pra você e para o seu bolso? Me diz aí nos comentários, tá? E um detalhe aqui. Ele funciona no Android e eles dizem que não funciona no iOS. Só que eu comecei utilizando aqui no iOS, utilizando o aplicativo Huawei Health, né? Huawei Saúde. Já no Android é o Honor Saúde. O que que tem de diferente? Bom, ele funciona e consegue se utilizar quase tudo que ele tem a oferecer no iOS. Mas, de modo geral, dá pra dizer que não funciona. Porque a parte de chamadas não funciona, transferir músicas não funciona. E, bom, você também não consegue trocar o Watch Faces utilizando o aplicativo Huawei Health. Então, né? Lá no iOS. Tá bom? Então, por isso eles já falam que não é compatível. Mas me diz aí, o que que você achou do Honor Watch GS3? Bonito e completão, né não? Me diz aí o que que você achou nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa o gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!